Opa, opa, opa. E aí, tudo bem? Opa, tudo bem? Você que é o filho do seu Nelson? Isso, sou eu. Ah, legal, legal. E aí o que você faz? Ah, eu sou desenhista, desenhista profissional. Ah, legal, legal. Mas é desenho na mão assim ou é mais no computador? Ah, depende. É, nos dois, né? Os dois coisas, né? Ferramenta. Ah, legal, legal. Sabe o que eu tenho um sobrinho que desenha também? É, tem... tem 10 anos, meu sobrinho. Desenha bem, viu? Mas tirando isso, você trabalha no quê? Alô? Fala, moleque! E aí, doido! Beleza, velho? Mano, deixa eu falar, tem uma ótima notícia. Acho que eles conseguiram esquinar pra nós aí, velho. Sério, mano? Ô, fala aí, cara. Fala aí. Cara, você manja aquele tiozão barbudo lá que eu tava trocando ideia outro dia, mano? Então, tipo, acho que o cara fechou, parece que fez um stand lá num evento doido lá, mano. E aí, tipo, o cara quer pegar dois desenhistas pra fazer umas caricaturas no stand dele, assim, velho. Pô, muito louco, mano. Pô, bicho, sério, mano? É, mano, e o cara vai pagar diário e tudo mais, mano. E aí, quem que eu pensei? Quem que eu pensei? Pensei em você, mano! Pô, cara! Você tá sempre procurando trampo de desenhista aí, velho? Pô, bicho, pode ser a nossa chance aí, cara. Cara, valeu, mano! Pô, que louco, velho! Nossa, ô, pô, bicho, sério, cara, hein, mano? Beleza, então, mano, eu vou ligar lá pro Barbudão pra pegar mais uns detalhes. Aí eu já te ligo aí pra passar mais umas informações aí como é que vai ser o bagulho. Beleza? Ô, valeu, cara. Falou, falou, mano. Falou. Falou aí, falou aí. Sei não, hein? Você manja de fazer caricatura? Tem que ser rápido, hein? Os clientes vão te xingar, vai passar vergonha. A grana pode não ser tão boa assim. Será que eu consigo, mano? Puts! Hum, sem contar que o evento é no fim de semana. Sem sábado e domingo. Ah, é foda, né, mano? Vou ficar sem fim de semana. Pois é. Preguicinha, preguicinha, preguicinha. Puts, acho que nem vou, mano. Pô, não vai dar certo isso aí, não. Eu odeio esse trabalho. Eu odeio os limões felizes. Eu queria tacar fuma nos tomates coloridos. Alô? Alô, Dick, desenhista. Aqui é a minha engenheira. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo lindo. Ah, então, olha, eu estava analisando os desenhos que você me mandou. Eu queria te pedir a quinquagésima oitava alteração, tá? Anota aí. Eu quero que você mude o cenário inteiro. Ao invés de eu fazer isso na floresta, pode ser um faga encantado. As crianças, antes eram cinco. Mas agora eu quero que seja um oito. Aí você dá um jeito aí de encaixar mais três aí em todas as ilustrações que você já fez. Então toma arrumado em todas aí, tá? Porque tem que ficar perfeito. É claro. Deu pra entender tudinho? Deu, claro. Eu altero pra senhorita. Ah, bom saber. Porque eu estou te pagando pra isso. Tchau. Até mais. Tchau. De novo? Alô? Oi, Dick. É a Negeira de novo. Eu quero pedir mais uma alteração pra você. Olha, eu quero que você inclua mais um personagem em todas as ilustrações que você fez. É o amigo dos tomates felizes. O senhor Mandioca. Ah. E é pra incluir ele na capa também, tá? Então aquela 18ª versão que você fez, joga fora e enfia lá o senhor Mandioca. Olha, eu tenho uma ideia bem legal pra sugerir pra senhora. Ah, é? Só que você não dá ideia não, querido. Sou eu que mando. Não, 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 não. Mas essa ideia é legal. Ah, é? Qual então? Olha só. Por que a senhora não pega o senhor Mandioca e enfia no meio do céu? Ah, ali tá você. Vem aqui, vem aqui pra você ver que isso aqui não tá muito claro Olha só rapaz, não tá vendo? Não tá muito claro? É, ficou escuro, né? Dá pra clarear um pouquinho? Hoje tá osso Não, não consegue fazer nada Tá feio, tá feio, não vai conseguir Não vai, não vai, não vai Já consegue Não consegue fazer nada Você tem que pensar essa minha frase, ó Pelo menos 250 mil pessoas vão ver o seu desenho todo dia Vamos supor que a cada mil pessoas, então não é bom, né? Mil pessoas corresolvem te contratar São 250 caras querem te contratar por mês Só porque viu o teu trabalho publicado aqui, carinho Ok, ó, vou fazer uma conta aqui, ó Ó, mais ou menos Vamos ver, tem pra essas coisas aqui Ó, fazendo as contas só por cima aqui, ó 100 mil reais, meu 100 mil reais por mês Você vai tá ganhando só com esse truco aqui, cara Tudo por quê? Porque você apostou a primeira vez aqui com a gente, cara Depois vai ter 250 caras por mês Pedindo serviço pra você Com as próximas publicações depois dessa daqui 100 mil reais, bicho Pensa só, cara 100 mil reais? 100 mil reais? Mulheres Automóveis Mulheres Yates Mulheres Mansões Mulheres Eu topo Pô, meu Deixa eu cumprimentar, mano O pessoal da Editora Kras, meu Beleza, mano Tudo bom? Pô, meu Eu assisto vocês no YouTube, mano Olha, eu me identifico muito com seus vídeos, mano O último que vocês postaram ontem Muito bom, mano Muito bom o vídeo, muito bom Eu assisti ontem, mano Ah, valeu, mano Prazer em conhecê-lo E você é o? Pô, meu Eu sou desenhista, meu Olha, eu sou desenhista oficial da Flex Comunicação, meu Olha, é a maior agência do Brasil A agência faz tempo pra agência aérea Pra banco Pra... Ah, é... Seu nome é? É Alexandre, meu Alexandre, ó Mas, ó Pode me chamar de Xandão, ó Meu nome artístico é Xandão, mano Ok Eu faço Ah, excelente Tá aqui, ó O escopo do trabalho Ah Beleza Legal Bom, mas Só por curiosidade É... O que que aconteceu, né? Que o prazo tá tão curto Não, não, não Mas, veja bem É só o seguinte Eu tinha botado o carro do carro Aí ele me investigou E... Por favor Beleza Beleza Então Manda pau aí E eu aguardo as horas da segunda-feira de manhã pra mim Bom Tá legal, então Teto Ah, mais uma coisa Se você não me entregar no prazo Beleza Olha, gente Hoje Hoje eu tô muito nervoso Sabe Tô muito, muito nervoso Sabe Será que vocês podem me ajudar? Depende O que a gente for É que copiaram um monte de ideia minha Tá Copiaram um monte Um monte de ideia minha E eu tenho uns caras copiando meus desenhos nos teatros E eu quero fazer alguma coisa a respeito Eu tenho certeza que copiaram Eu tenho Porque tem certeza sim Quer ver? Eu até trouxe aqui pra você ver O desenho que eu fiz E o que o cara fez Esse desenho tá igualzinho, ó Ele até postou no Facebook dele, ó Copiaram tudo Mas quando você postou esses desenhos? Eu não postei ainda Eu até ia postar Eu até ia fazer uma marca d'água bem grande Para os caras não pegarem o meu desenho Mas Antes de eu fazer isso O cara já roubou a minha ideia Mas Já que você quer levar uma vida que nem criança Então eu vou te educar Que nem criança Nova 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri